Projetos que tentam combater a alta no preço dos combustíveis podem ser votados pelos senadores. Vamos ver então com mais detalhes aqui. Então, às quatro horas da tarde, o primeiro item determina a alíquota unificada e um valor fixo para o ICMS sobre combustíveis em todo o país. O segundo projeto na pauta cria o Fundo de Estabilização dos Preços de Combustíveis. Também pode ser votado, vamos ver aqui, também pode ser votado a criação do Sistema Nacional de Educação e ainda a criação da Loteria do Turismo para financiar o Fundo Nacional de Saúde e também a Embratur.